Como quem reparte pão, como quem reparte estrelas, como quem reparte flores, eu reparto meu canto de amor. Em 30 de março de 1926, nascia o poeta amazonense Tiago de Mello. Linda vida, meu amor. Preso durante a ditadura militar, exilou-se no Chile, depois foi para a Argentina, Portugal, França e Alemanha. Em 1964, logo depois do golpe militar, Tiago de Mello renunciou ao posto de adido cultural no Chile. A indignação ao ato institucional número um, e por ver a tortura se institucionalizar com o método de interrogatório, resultou em seu poema certamente mais conhecido, Os Estatutos do Homem. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas, trabalharemos todos pela vida verdadeira. Tua poesia seguirá pelo futuro afora, um cometa que atravessa o cosmo. Tua poesia seguirá convocando gerações e gerações para os combates, e também para o abraço. Será falada pela boca apaixonada que se declara, e sussurrada pelos cárceres. Faça escuro, faça falsa claridade. Tua poesia irá impulsionar a conquista de uma sociedade nova, humanista e solidária. Receba o nosso abraço. Parabéns, poeta amado. Que a força do mundo enlaçou, pra fazer corrente a terra, que o outro mundo encontrou.